Estamos para mais um comportare e como a nossa referência solar é comportamento, hoje a pauta da nossa conversa é uma coisa problemática. As mulheres estão morrendo em cirurgias para mexer no corpo e obter aquilo que a natureza lhes negou, ou então retirar aquilo que consideram excessos. Isso foi feito tradicionalmente de outro modo, mas agora faz algumas décadas se faz cirurgias, são feitas cirurgias para isso. Bem, vamos conversar com a mulher que tem muito a dizer sobre isso, a advogada e professora Maria Carlotto. Tudo bem, Carlotto? Olá, professor, meu querido mestre. Olá, ouvintes que nos acompanham. Tudo bem. Que coisa, cirurgia plástica, né? Imaginar que a cirurgia plástica, desde lá do século VI, ela era praticada, ela tem-se relatos, em uma região ali onde agora é a Índia, há os primeiros relatos daquele que foi o pai da medicina, né? A Ioveda. E depois, um ato de poder minimizar as dores, a ferida e melhorar a aparência dos soldados da Primeira Guerra Mundial, se não me engano era o doutor Harold, percebeu que aqueles soldados que estavam debilitados, que estavam praticamente destroçados e retalhados, se fizesse um ponto mais bonitinho, usasse uma linha diferente, a cicatrização era melhor e aquelas marcas se transformavam em algo até menos visível. E ali, efetivamente, surgiu a cirurgia plástica, mas como algo reparador e não como algo estético, como vem sendo muito praticado hoje em dia, não só pelas mulheres, mas também os homens estão adotando essas medidas para a mudança da fisionomia. Desculpe estar dizendo assim, Carlotto, mas a Carlotto, para os nossos espectadores entenderem, a doutora Maria Carlotto é chamada pelo sobrenome Carlotto, que é o sobrenome, aliás, de imigrante de seu pai, de ascendência italiana. Olha, eu trouxe essa pauta que propus a Maria Carlotto e a Band News por causa de uma conversa com o doutor Mário Oliveira, um médico que foi meu colega na Estácio de Sá, colega professor e dirigiu o curso de medicina, alarmado com notícias que quase não saem ou saem de forma incompleta na mídia. Eu não sabia, por exemplo, que se mexe também no ouvido por força na orelha, né? Se afina a orelha, tem um tipo de cirurgia que afina o rosto para ficar, afina assim, para baixo, sei lá. No passado, recente, se tirava só um osso da costela para fazer aquela cintura. Com essa variação de gêneros, imposição de modelos, também os travestis têm feito muito esse tipo de cirurgia e outros fazem de mudança de sexo. Eu não sei se travesti é politicamente correto ainda se dizer, mas eu declaro aqui, não de alto e bom som, porque não é preciso gritar que não tenho preconceito contra a sexualidade de ninguém. Nosso objetivo aqui é estudar o comportamento. Então, eu vou trazer para a gente ter um quadro de referência esta busca que é muito antiga por embelezar o corpo, o rosto, sobretudo, que remonta à Grécia Antiga, na nossa cultura ocidental. E a própria palavra cosmético vem do grego. E por que chama cosmético? Porque os antigos gregos olhavam para o céu e viam o céu, o universo, o que eles chamavam de cosmos, como uma coisa bem ordenada, um modelo de beleza, de ordem. A verdade e a beleza sempre estavam juntas na cultura grega e na cultura clássica de um modo geral. Hoje, Maria, Carloto, Carol, como eu te chamo, me diga uma coisa. Nós passamos, queria o teu olhar sobre isso, nós passamos deste cuidado por fora, digamos assim, para arrumar e parecer um rosto arrumado, como arrumado é o cosmos, então aplicam-se cosméticos para uma alteração na roupa, naquele espartilho, por exemplo, que levava a mulher a desmaiar. Não se cuidava da saúde, de repente passou-se a se descuidar da saúde, porque aqueles partilhos, aquelas roupas, recebiam também tintas em cuja composição havia muito arsênico. Mas se deu um passo bem além, né? Mexer e implantar outras substâncias para ficar com mais bunda. Bunda no Brasil não é mais palavrão, né? Seria bumbum. Para tirar seio, aumentar seio, diminuir seio, enfim, um festival de invasões no corpo, quer dizer, passou-se da academia, onde todo mundo cuida da sua forma física e menos, talvez, da sua forma intelectual, suas leituras, sua dieta. Mas cuida muito dessa dieta. A minha pergunta, para a gente continuar a conversar, Carol, é o seguinte, mas o que que está, é certa a minha hipótese de quem que está impondo este modelo, ou não é certa essa hipótese, quem está impondo este modelo ao corpo feminino? Ainda é o universo masculino ou não? É impressionante como a gente tem várias formas de olhar e como o tempo, como a sociedade vai se modificando. Enquanto o senhor estava falando a respeito das modificações, dos procedimentos que eram pequenos, antigamente o máximo que se fazia no corpo era a prótese de silicone nos seios e a rimoplastia. Depois vieram outras situações, como o enxerto de silicone, de gordura e de outras substâncias, nos glúteos, nas coxas. E as mulheres que, na época em que eu era menina, eram mulheres lindíssimas e colocaram prótese de silicone, hoje estão explantando essas próteses porque ou tiveram problemas ou porque realmente não se vêem da forma como achavam que deveria ficar com o silicone. E todas essas medidas, elas são muito invasivas. Será que a pessoa, quando olha para o espelho e imagina um seio diferente, uma cintura diferente, será que ela consegue imaginar como será lidar com o resultado daquilo? Que pode ser positivo, mas pode não ser positivo. Porque a gente conta com dois fatores externos muito importantes. Um é o profissional que irá realizar o procedimento. Depois é o pós-operatório, aquilo que depende da absorção do corpo daquela pessoa. Como ele vai reagir? Ele vai reagir bem ou ele não vai aceitar? A gente tem que entender também que o nosso corpo, ele é formado de todo um sistema que pode muito bem rejeitar aquela situação. E acaba parecendo mais fácil você se submeter a uma licoaspiração do que ir para a academia, do que ir fazer ginástica. É muito mais simples colocar um implante nas panturrilhas, os homens acabam se submetendo a isso, porque às vezes a perna é muito fina, do que fazer os exercícios. Mas a quem se deve tudo isso? Será que isso não é mais uma cobrança imposta por nós, as mulheres se cobrando, refletindo aquilo que gostaria de ser nas outras mulheres, porque acham que aquilo é um ideal de beleza? Ouçam os outros que nos cobram? Então, é nessa questão que você abordou também, que eu queria tocar. Naturalmente, a pessoa tem o direito que quiser sobre o seu corpo, mas ela faz com o corpo dela o que ela quiser. Será que é assim? Não é assim. E outra coisa, quando a pessoa vai com tanta frequência a cirurgias desse tipo, tem que ver se ela está fazendo isso de livre, espontânea vontade, ou ela está fazendo isso para atender a alguma ordem, alguma ordem assim do inconsciente, que ali foi introjetada, para atender a terceiros. Eu fico pensando nessas alterações e, sem nenhum preconceito, eu gostaria de convidar os telespectadores a pensar sobre as questões de comportamento, porque nós temos assim, nós temos um Brasil conservador, como demonstram as pesquisas, muito conservador. Qualquer pesquisa que se faz lá sobre que tangencia o comportamento, nota que o brasileiro é conservador. Daí a gente tem essas pontas de lança, assim, umas minorias, porque são minorias em relação aos 210 milhões de habitantes brasileiros. Outro dia eu vi o seguinte, olha, eu posso fazer, eu posso cuidar também da minha forma física, como eu estou cuidando, trabalhando muito. É uma caricatura, mas eu acho que o fundamental é você estar sendo sujeito, é a sua escolha fazer isso, ou o seu inconsciente incorporou isso, é um papo também para psicanalistas, né? Isso você está cumprindo a ordens externas, a modelos. Porque, veja, Carol, para terminar, enquanto se afinavam as cinturas das mulheres com espartilhos e, às vezes, até com, na sequência, com mutilações do corpo, né, os pintores expressavam as mulheres felizes, hoje a gente até diria assim, gordinhas, mas também não pode mais dizer por causa dessa coisa do politicamente correto. Mas, assim, carnudas, a própria palavra formosa não imaginavam a mulher como nós temos, ou tivemos em passado muito recente, as modelos, né, quase anoréxicas. Ou, aliás, anoréxicas, né? Lembrando que o nosso mundo é riquíssimo em diversidade. E nós não temos o mesmo padrão estético nem físico das mulheres brasileiras com as orientais, com as africanas. Somos diferentes. E essa é a lindeza, essa é a beleza da diferença. Não há em lugar nenhum escrito como cada um deve ser, como cada um tem que ter o nariz, como cada um tem que ter a altura. Cada um tem que ser da forma como é. E qual é a forma certa? A forma que te faz saudável e feliz. E os médicos, quando identificam esse tipo de comportamento, quando deixa de ser algo estético para melhorar uma condição psicológica do paciente, ou uma cirurgia reparadora por alguma parte do corpo que não está funcionando e precisa ser reabilitada, quando o médico percebe que aquela pessoa está reiteradamente realizando atos desnecessários, eu imagino que esse profissional, quando ele é um profissional que tem uma habilitação na cirurgia plástica, quando ele é envolvido com essas causas, ele vai trazer isso para dentro do consultório dele, chamando essa pessoa à conscientização. Até gostaria que se algum médico estiver nos acompanhando, assistir esse nosso vídeo, que se manifeste como é o procedimento realizado no consultório dele. Se existe esse controle. Porque algumas pessoas são felizes da preocupação e não desejariam fazer uma cirurgia plástica. Outras não gostam do nariz, não gostam da boca. Eu, quando criança, não gostava dessa pinta que eu tenho aqui, que é uma verruginha. E eu me lembro que meu pai disse assim, isso é uma beleza. Aquelas as meninas bonitas têm. E eu nunca mais me incomodei com isso. Por quê? Porque a pessoa mais importante da minha vida disse para mim que era algo lindo. Nunca mais me incomodou. Agora, na minha infância, eu me lembro de certas mitologias, como se você tiver uma verruga no dedo, você aponta para uma estrelinha no meio da noite, ou na noite, para o céu estrelado, e ela será curada. Agora, Carol, uma outra coisa. No mundo do direito, nós temos uma expressão tão curiosa, curiosa para mim, que gosto desse tipo de expressão, não sei se para todo mundo, que é a expressão medidas provisórias. A medida provisória, no Brasil, muitas medidas provisórias se tornaram definitivas e tinham uma vigência só de um determinado período, 30, 60 dias, de repente é renovada e depois se esquece dela, fica a lei. E nós temos esse cipuau jurídico que você, professora de direito, conhece tão bem. Mas me diga o seguinte, nós também temos medidas provisórias, não é? Eu vejo assim, aqui no Rio de Janeiro, se nota muito isso. Eu ouço conversas de homens barrigudíssimos tomando cerveja, criticando mulheres acima do peso, às vezes levemente acima do peso, passando por eles. Eles não notam que as medidas deles também eram provisórias e que agora são outras devido aos seus hábitos, não é? Sei lá, natureza, as variações da idade e tudo mais. Nós tínhamos cabelo, os homens tinham cabelo, depois perdem, era preto, era louro, depois ficaram brancos, depois ficou até meio tordilho, todos nós também temos medidas provisórias. Como é que você vê essa comparação que eu fiz? É pertinente você trazer? Porque a do direito pode mudar, não é? E essas nossas se mudam por academia, por exercício. Mas está um exagero mesmo nas cirurgias, não? Ou nós estamos exagerando? Nós não estamos exagerando, não. As pessoas estão imediatistas. Se esquecem que os exercícios físicos são para a vida toda, para a melhoria das articulações, para a melhoria da corrente sanguínea, para a melhoria do coração, para comportar um corpo em um sistema durante um bom período de tempo. tudo tem que ter equilíbrio. Exagerar não faz bem, e não praticar também não faz bem. É interessante quando o homem aponta... Desculpa. Pode falar, professor. Não, não, por favor, conclua. É até engraçado quando o homem questiona ou aponta para o corpo da mulher sem ver o dele. Será que a mulher também não gostaria? Esses tempos ouviam um homem fazendo um comentário a respeito da esposa dele, de que ela estava gorda, que ela não se cuidava, que ela estava muito cansada o tempo todo, mas ele não reparava que ele também tinha envelhecido, que ele também não era. Será que ela também não estava descontente com o corpo que ela estava vendo ali do marido? Mas ela nunca questionou. Será que não é o caso de cada um respeitar o próprio corpo, respeitar o outro? Porque a gente envelhece, o tempo é cruel para todo mundo. O tempo, ele é algo que é indomável. Nós podemos dominar qualquer coisa, menos o tempo. Não adianta. Ele dá sinais. Você pode olhar aquela mulher com o rosto esticado, mas se você olhar as mãos dela, elas mostrarão o tempo, porque nas mãos nós não podemos fazer nada, não é? E os homens estão cada dia mais obcecados por essa questão da aparência, de se manter. Quem foi que disse que o homem de 50, 60 anos tem que ter o abdômen trincado e o bíceps grande? Não, ele tem que estar saudável, ele tem que estar bem para a idade dele. Não adianta ele querer parecer com 40 anos de idade, tendo 60. Para quê? Assim como a mulher, porque a mulher tem que ser a idade que ela tem. Claro, eu estou dizendo isso para aquelas que não existe a necessidade de ficar mexendo no corpo o tempo todo, mas se isso vai fazer bem para a sua autoestima, está tudo certo, faça aquilo que te faz feliz. Mas cuidado para não acabar colocando em risco a vida por causa de algo tão pequeno, o meu não gosta do meu nariz. Infelizmente, acabou falecendo porque teve uma infecção generalizada durante o procedimento. Então, era sobre isso que conversava com o médico que eu falava, o Mário Oliveira, e que ele me dizia, falei com outros também, e li para me preparar para esta nossa pauta, O que ocorre é o seguinte, cada um que tem o corpo que quiser. Mas eu quero te fazer uma última pergunta, porque nós caminhamos para o fim do programa. As suas considerações sobre o seguinte, nós temos uma sociedade hoje que quer impor o modelo do magro, né? Eu me lembro do Jô Soares, que conhecido humorista, escritor, todo mundo sabe, um dos mais talentosos, escritores, humoristas, jornalistas, homens de televisão, e sim, essa figura extraordinária que é uma referência na cultura brasileira. Ele, quando ele experimentou perder peso e tal, levado por... O Jô não era de ser enrolado, né? Ele perdeu a graça, as pessoas começaram até a se queixar. E isso eu ouvi dele, e de leituras também, do que ele declarou a terceiros, e, enfim, enquanto ele estava de acordo com a natureza dele ser daquela forma, ele tinha humor. Depois passou a... Quer dizer, o regime fez mal para ele. Cada um tem que ser da forma como é. Cada um tem que ser da forma que lhe cabe. Durante muito, muito tempo, as pessoas foram impostas a ter determinada altura, determinada cintura, determinado padrão, mas veja quantas belezas diferentes temos. A beleza está nos olhos de quem vê. Por vezes você está com uma pessoa conversando, e ela é uma pessoa linda, mas ela é tão desagradável, que passa... Você começa a vê-la de outra forma. Outras vezes você está conversando com uma pessoa que não está dentro dos padrões de beleza, é uma pessoa mais baixa do que as outras, é careca, enquanto todo mundo é cabeludo, mas aquela pessoa é tão bacana, ela gosta das mesmas coisas que você, ela é animada, ela é autoastral. Aquela pessoa se torna tão linda, então a beleza está nos olhos de quem vê. Como eu vou achar que eu sou bonita se eu não me conheço, se eu não me vejo como uma pessoa diferente das outras? É óbvio que eu adoraria ser mais alta. Minha irmã é loira dos olhos azuis, má gérima. Claro que eu gostaria de ser, de ter os olhos azuis, mas são esses que eu tenho, eu não posso fazer nada com elas só a isso. E nem vou fazer, porque existe algo mais precioso. Eu sofri anos e anos essa perseguição, porque meus irmãos têm os olhos claros e eu não. E por que isso não me afetou? Porque eu sempre disse para eles, pessoa com os olhos claros sendo feia, é igual o feriado no dia de domingo, não serve para nada. Então eu acabei criando meus mecanismos de defesa. Mas eu espero que todas as mulheres, todos os homens encontrem em si a beleza e percebam que são únicos. Quer modificar o nariz, quer diminuir as orelhas, quer aumentar o seito. Se isso vai te fazer feliz, está tudo certo, mas por uma decisão sua. E não porque alguém está impondo, porque alguém está fazendo. Você está mexendo naquilo que há de mais precioso, que é a vida. E procure sempre médicos capacitados. A sociedade brasileira de cirurgia plástica tem uma lista, tem todos os cadastrados. Médico que não tem especialidade em cirurgia plástica, não pode fazer cirurgia plástica sob pena de responder por imprudência, por imperícia, por negligência. Então, se você quer mexer no seu corpo, sinta-se à vontade, ele é seu. Mas o senhor falou uma coisa rápida para finalizar. Nós temos livre manifestação ou livre uso do nosso corpo, não. A Constituição Federal, ela limita. Você não pode colocar em risco a sua segurança. Então, se você não conseguir se cuidar, se houver a necessidade de medidas para impedir o excesso de cirurgias plásticas pelo descompasso, pela desordem mental e psicológica, podem ser adotadas medidas para a proteção da pessoa, ainda que ela não queira. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, Maria Carlotto. Nós voltaremos ao tema porque nós hoje temos vários cursos superiores, inclusive, cuidando disso, tanto da estética, esse ordenamento do rosto, os cosméticos no corpo feminino, como as academias, as cirurgias, as escolas preparando profissionais qualificadas para isso, já formou muitos e nós temos que voltar ao assunto porque parece que o assunto rende mais coisas. E se você tiver alguma sugestão sobre este tema, mande para nós que nós vamos fazer uma outra abordagem porque é nossa intenção olhar o que está acontecendo na alteração do comportamento do brasileiro, aquilo que está se mantendo, aquilo que está alterando. Muito obrigado.